Na pandemia, sinceramente, desde quando eu comecei na fotografia, na pandemia foi quando eu mais trabalhei. Nos dois últimos meses foi extremamente sufocante. A gente até entrou numa diferença, porque ela fechou mais ensaios do que poderia fechar em um mês. Então, sufocou bastante a gente, questão de horário. Depois de seis meses, subiu um pouco mais ainda o valor do ensaio. E fiquei com aquele receio de, será que vai dar certo, se agora seria o momento para estar subindo o preço. Subi e fui ver qual era a reação. Só que ao invés de, pelo menos, manter, parece que aumentou. É uma coisa estranha de se acontecer, porque eu aumento o valor do ensaio e aumentou mais o fluxo ainda de clientes. Esse resultado de agenda, de cobrar um valor, de subir um valor, e ao invés de diminuir, procurar aumentar. Isso é só um reflexo disso. É só um reflexo de toda essa dedicação, todo esse cuidado. Então, é muito merecido. É trabalhoso, mas vale muito a pena. O que eu me arrependo é de não ter feito esse curso antes. Mas, assim, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Então, acho que foi no momento certo. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, né, brincando com isso já. Como que você... Como é que está para vocês, assim, para ti, para a tua família, para a tua esposa? Como é que vocês se sentem hoje em relação ao trabalho, né? Como é que... Como é que está a vida de vocês, assim? Como é que vocês se sentem com tudo isso que está acontecendo, com esse grande volume de trabalho que vocês têm e esse reconhecimento? Em novembro, consegui comprar a nossa casa aqui. Graças a Deus. Nossa, galera. Trabalhei só com fotografia. Foi uma bênção maravilhosa. Como assim, consegui me estabilizar no mercado. Então, assim, hoje eu falo. Hoje eu estou vivendo o meu sonho, né? Já falei para a minha família hoje, tipo, hoje eu vivo o meu sonho. De ter, de alguma forma, o meu nome ou então o meu trabalho reconhecido. E de ter a minha casa, a minha família por perto de mim. Incrível, viu? E é muito merecido, porque o teu trabalho realmente está muito bonito. Dá para ver que tem um grande esforço ali, uma grande dedicação, né? Eu sempre falo que o curso todo, o Bipro, né? E tudo que a gente oferece aqui é uma parte, né? E para as coisas darem certo, precisa ter uma outra parte, que é você, né? Quem está ali, se dedicar a estudar, a praticar. E quando a gente vê um trabalho tão bonito assim, tão refinado, dá para ver que tem muita dedicação ali, muito esmero. Então, parabéns mesmo aí pelo teu resultado. Obrigado.